É isso aí pessoal, tá meio escuro porque já tá no final da tarde, vamos abrir aqui aqui pessoal, as varinhas de mão que eu comprei, que as minhas já tá ressecada, certo? Tá lá cara, eu não abri, se tiver algum mesmo, vocês vão ver juntos comigo Comprei pessoal, nesses sites aí, é internet mesmo, então eu não tenho participação, não tenho contato de vendedor Então eu não posso nem falar nada pra vocês, entendeu? Porque as vezes a pessoa quer comprar também, mas é difícil pessoal, eu fui pesquisando, pesquisando Achei o que eu queria e comprei, certo? Aqui pessoal, tem duas varas de 3,60, né? Aqui o 3,60 O tamanho das varas que eu peço Aqui bem embalada Duas varas de 3,60 Com isso eu acho que eu vou pra 7 varinhas de mão Aqui pessoal, aqui tinha 5, né? Tá bem empacotada, viu pessoal? Tá bem empacotada Pessoal, essas aqui são as famosas Fugiano Pessoal, tanto fala Nunca tive delas Nunca tive delas, é a primeira vez agora que eu voltei Tá pessoal Aí ó O povo fala que tá sendo o melhor material pra pesca 40% de carbono Nunca tive delas, é a primeira vez que eu comprei Tinha vontade de ter, comprei duas Não comprei mais pessoal, porque eu já tô com muita varinha de mão Tem 5 lá Com essas duas aqui vai pra 7 Tá inteira Material leve A ponta tá bem envergadinha pessoal É o que eu quero Tem que ser uma ponta bem Bem boa É pra atilar pra amanhã Se eu não sentir Essa aqui é uma Aqui é a outra Aqui é a outra Mesma coisa Mesma tamanho Pontinha bem Vou até tralhar elas Pra estrelas amanhã Aparentemente tá tudo boa Sem nenhum problema 3,60 pessoal Cada uma Comprei Cada uma 3,60 É pessoal Essa aqui já veio com defeito Não que seja um defeito ruim Ou tão ruim Mas Não deixe de ser defeito O fundinho Quebrado Poderia devolver Mas só por causa disso aqui Se for só por isso aqui Eu vou deixar Vou ter que passar uma cola aqui Senão Agora que eu vou fechar a vara É perigoso cair As 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 partes Comprei também pessoal Essas linhas Multifilamento Comprei Tá vendo Várias linhas Multifilamento Que eu vou botar No No outro material que eu comprei Que eu já tinha Deixa eu ver A outra linha que eu comprei Essa aqui já tinha também Tinha também Comprei duas dessas Tá vendo Essa aqui eu uso Patilápia Dado 57 O que mais Comprei um Disforcedor e uma chumbada Pessoal Tá aqui dentro O chumbro que eu uso Pessoal Mas esse aqui O espinado de pressão O espinado de pressão Tá vendo 5.5 Outra linha Aqui Outra linha Aqui é mais pra Lombari Linha 0 30 Comprei isso aí Pessoal Certo Vou mostrar o chumbinho Que eu comprei aqui Só que eu já joguei o chumbinho Aqui dentro Separado Comprei Esse tipo de castor Quando eu for pescar Traíra E esse chumbinho Mildinho Patilápia Certo pessoal Agora Vou mostrar pra vocês O que eu comprei aqui Semana passada Comprei Esse sacão aqui também Que tava precisando Tava com um facãozinho Pequeno Comprei esse facão E esse molinete Aqui Que é um Prisma 500 Pessoal Da Marinho Esporte Deixa eu ver Se eu consigo tirar Aqui Esse molinete Aqui Prisma 500 Da Marinho Esporte Enfim Agora eu vou mostrar O principal Que eu tô mais curioso Pra ver Que eu ainda não mostrei Pra vocês Ó Antes Desculpei Uma balaclava Também É Isso aqui Esse E esse Vamos ver Isso aqui Primeiro Acabei de buscar Isso aqui Botei o endereço Da carta De minha mãe Tem que tomar cuidado Pra não rasgar Pessoal Porque se não Não pode devolver Se tiver Não tá tão bem Entra coitado Assim esse aqui pessoal, deixa eu abrigo a outra aqui que aí eu mostro as duas, são matérias parecidos, muda pouca coisa isso aqui é um um net ultralight, vocês sabem que eu sou pesca de varinha de mão, resolvi testar pescar de ultralight, vai ser um bem testar por agora por causa que o lugar que eu estou pescando tem muita pedra, então vai perder muita linha, mas quando a gente passar para um lugar mais de terra, eu vou estar usando melhor eles, esse aqui é qual, comprei dois diferentes, um de 5 rolamentos e um de 8 esse aqui esse aqui pessoal esse aqui eu não sei vou dizer qual que é esse aqui, porque não está escrito na caixa pra vocês verem bonitinho ele ó todo de alumínio aqui é alumínio, carretel de alumínio todo de alumínio ele esse aqui esse não sei pessoal, quer dizer qual que é o de 8 rolamento, qual que é o de 5 esse aqui é o outro eu comprei separado é um net diferente, um de 5 rolamento e um de 8 esse aqui vem até com a touquinha pra pôr o modelo esse aqui também vem, esse já não vem ó e são modelos diferentes também são modelos diferentes, esse aqui vem até com o manual cadê? esse aqui vem até com o manual esse vem até com o manual e com a touquinha de pôr dele já estou até perdido, ah tá ó esse deve ser o de 5 rolamento, rolamento eu acho não tenho certeza e esse aqui deve ser o de 8 rolamento e esse aqui é de 8 rolamento eu acho e alumínio também ó meio desgastado, tá pensando que tá até usado pessoal vou mostrar pra vocês o detalhe aqui ó, a manivela desse aqui já não é de alumínio aparentemente não é esse aqui é e esse aqui pessoal, tá vendo? tá descascando aqui já ó e tá com a combi à morta, tá vendo? meio estranho isso aqui e esse aqui não, esse aqui tá zero isso aqui tá meio estranho muito estranho isso aqui isso aqui tá zero preciso dar uma nivelinha na esquerda, mas eu vou mudar de alumínio isso aqui, o carretel de alumínio, eu vou do resto isso aqui ficou muito do meu gosto não e as varinhas né, duas varinhas, as varinhas são iguais essa e essa são iguais isso aqui ó eu tinha comprado como da Maruri, né? 2,40 isso aqui eu vi como 2,40 da Maruri e geralmente é da Maruri mesmo 2,40 não sei se dá pra vocês verem as varinhas aparentemente estão zero né agora aquele molinete ali tá meio duvidoso viu pessoal pontinha bem fininha é pessoal, as varinhas é boa as varinhas aparentemente são muito boas bem molinha do jeito que eu queria que eu tiver a 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 já Boa também, caramba, bem mole pessoal, gostei, é pessoal, esse aí foi o vídeo, né, felizmente veio com alguns problemas, vou pensar para ver se eu vou devolver e pedir novo, ou ele está muito tempo no estoque, ou ele foi usado, não tem condições, senão ele está desgastado, tá vendo, e uma das cruz de jame, veio com um fundinho trincado, vou ver o que eu faço aqui, esse foi o vídeo, até o próximo vídeo.